Olha e vejam que a gente chegou, lugar impossível de imaginar Depois de um gado de decepções, o destino resolveu nos encontrar A propósito, não sei por que de tantas gritos, se nós dois era o que nós dois queríamos Nunca pensei que tudo fosse terminar assim, por causa de um discurso que tudo chegará Então deixa eles cantarem por nós, viva de novo a voz Não se prenda a coisas do passado, futuro o amor que constrói Então deixa eles cantarem por nós, viva de novo a voz Não se prenda a coisas do passado, futuro o amor que constrói